Salve galera, Bruno Bara aqui começando mais um vídeo pro canal. Rapaziada, hoje é domingueira, hoje tem evento de drift, primeira etapa do campeonato brasileiro do SDB aqui. E os pilotos já estão preparados aqui daqui a pouquinho. Vai rolar o briefing, o briefing inicial da manhã. Estão fazendo os últimos ajustes no carro, hoje vai ter classificatória e depois mais além, a gente vai ter o ao vivo com as batalhas. Eu vou entrar ao vivo diretamente do canal do SDB, vai ser muito legal, a gente vai fazer toda a transmissão. Como eu já venho falado pra vocês, a gente fez em registro um teste, ficou bacana. E aqui a gente vai fazer um negócio top demais. Vamos trocar uma ideia com os pilotos aí pra ver quais são as expectativas, como é que estão os carros dele aí, se estão tudo certinho. André Bueno aí, vocês já conhecem. Olá galera. Tudo certo aí com o carro? Tudo certo. Preparado? Preparado. E aí, hoje vai vir, andou bem ontem, eu vi teu treininho, andou legal. Treinei bastante, linha, traçada, tá tudo certo, é isso aí, vamos buscar o código. Então hoje vai destruir. Vamos. Fechou então. Valeu. Boa sorte André. Valeu. Trocar uma ideia com o piloto. O Eric Medici aí também. Que boné horrível, meu. E aí Eric, como é que tá o carro, tá bom? Beleza, tá, graças a Deus, cara. Ontem dei umas três voltas de treino forte. É isso. Acho que eu dei umas três depois. A primeira volta que eu fui andar, tava com uma barrinha traseira de regulagem quebrada, e eu não vi. Os caras inventam qualquer coisa pra dizer que tava andando mal, velho. Pode ir lá e só ver lá que tá soldado lá. Não, é tudo beleza. O motor tudo certo. Tudo certo. O banjo atazê tá... Tá, beleza. Então é, show de bola. Vamos falar com os cheveteiros agora que... Vai lá. Os caras são foda também, hein. Vai lá. A cara de sono deles, rapaziada. Então, a gente é os primeiros a chegar na pista, cara. Fui lesado durante a noite. Lesado? Como assim? Roubaram minha coberta. Cheveteiro é assim, né, cara? Os caras roubam até coberta. Eu tava o sete do ar de baixo, viu a pontinha da coberta ali, ó. Os caras roubam até coberta. Porque eu vou falar pra vocês, galera. Não tem oportunidade, não. É. Olha, eu tenho umas peças da oficina que tá até hoje lá, que nunca me devolveram. O quê? Tá aí? Tá aí. Aonde? Cadê? Tá lá. Quantos meses? Oito meses que eu tô aguardando esse balde. Faz 30 dias. Mentira. Foi lá em Londrina, a primeira vez que eu andei lá. Até hoje, eles pegaram ali, ó. Ficaram quietinhos. Você que largou o troço. É, é, é. Deixaram lá embora e tal. A gente olhou um kitzinho de limpeza ali. Ó, que bacana. Vamos levar aí, né? Já era. Tá, eu vou pegar lá, hein? Agora não, porque agora eu tô gravando. Mas daqui a pouco eu pego lá. Galera, vamos pro briefing agora. Daqui a pouco tá começando. E olha que eu já encontrei aqui de manhã cedo. Mano, é a milhão mesmo, né, velho? E a rapaziada... Calma aí, calma aí. A câmera é uma... Mano, olha só ela. Fica tudo... Caralho, velho. O que que eu faço? Fica tudo contraste, velho. Mais coisa direito, né? Compre uma melhor. Olha que p*** que fica aqui, imagem. Né? Compre uma pequenininha lá dele. O quadro do fundo tá escuro, ó. É que fica bom. Rapaziada, conversamos com os pilotos. O pessoal já tá se preparando aí. Daqui a pouco já vai começar as classificatórias. Então eu não quis atrapalhar eles. Tava no corre-corre aí pra levar pneu e tal. Já vim aqui pro meu cantinho. A gente vai fazer a transmissão aqui no final da pista. Bem do ladinho dos juízes. Vai ser legal. A gente vai poder interagir bastante. Muito bacana. Local privilegiado. E vou mostrar pra vocês onde é que vai ser o nosso QG. Desliga só a estrutura que foi montada aqui pra transmissão viva. Vamos com todas as operações aqui. Aqui é nossa mesinha. Vão ficar os juízes aqui. Eu vou ficar aqui com o meu computador. Com todas as informações. Vai ter uma câmera aqui também. Vai ser muito bacana. Os treinos já começaram. Daqui a pouquinho já vai rolar a classificatória. Os carros já estão se aquecendo. Galera, vocês viram que o cantinho aqui é top. A transmissão vai ser muito legal. Estamos posicionados aqui. Mesinha do ao vivo. Tá tudo certo. Juízes já estão ali. A classificatória vai começar daqui a pouco. E pessoal, o Super Drift Brasil trouxe uma novidade muito legal. Desde o Rio de Janeiro, último ano, eles estão trazendo o Ryan Juiz da Fórmula Drift. Lá dos Estados Unidos. Uma das competições mais conceituadas do Drift no mundo. E a Super Drift Brasil trouxe ele pra cá pra trazer todo o conhecimento, toda a expertise no Drift. Tanto de julgamento, como de dicas pro piloto, regras, todas essas manhas aí. E ele já veio pra cá, tá passando pros pilotos. E eu acho que vai ser uma evolução muito grande pro campeonato. Ele é americano, né? Então ele vai falar inglês. Vou perguntar pra ele em português, inglês. Depois vocês vão ter a legendinha embaixo, beleza? Ryan, o que você acha do Drift no Brasil? Eu acho que o Drift no Brasil é muito bom. Vocês têm muitos jogadores passivos. Eu estava aqui no ano, e até agora, eu vejo bastante boa mudança. Então, os caras estão ficando melhor e melhor. Nós dêem eles um muito difícil de conduzir e eles podem começar a descobrir isso enquanto a gente vai durante o dia. Eu acho que isso é uma grande parte do que os caras precisam fazer para ser sucesso. É ser capaz de ouvir para o juiz da indivíduo e o juiz da indivíduo. Então, os caras estão fazendo um bom trabalho de adaptação e figuring out o tráque. Obrigada. Obrigado por assistir. 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 O que achou dos pilotos aí na classificatória? Satisfatório? Esperava mais? Teve alguns que eu esperava mais, que eu vejo andar. Teve uns que surpreenderam. Surpreenderam, né? É. A gente gosta de ver o Chevette andando? Gosto. Bonito, né? Isso toca demais. Toca demais. No Japão tem algum carro assim que seja nacional, barato, fácil de mexer, que todo mundo mexe? Os S14, S3... Hoje tá muito caro, né? É, mas um carro igual o Chevette, barato assim. Com 20 mil reais no monte do Chevette. Lá tem algum carro assim? Difícil. Tá difícil? Difícil. O negócio é exportar Chevette pro Japão então. É. Já é. E aqui a galera querendo entrar nos boxes aqui. Ainda não liberou a área. Daqui a pouquinho vai liberar pro pessoal visitar e conhecer os carros aí. Galera, agora sim estou devidamente caracterizado. Só que eu detalhezinho. A camisa aqui que sobrou, pessoal, é P. Eu uso M. Aí ficou meio apertado. Lembra? Aqui ó. Engraçado demais. Olha como eu vou ficar sentado. Não dá nada. Depois eu troco de camisa de novo aqui, ficou apertado demais. Galera, chegando aqui é o famosinho aí ó. Galera aí ó. Eu vim só pra ver vocês dois, né? É mesmo? Aí ó. Até lá. É isso aí. Muitas fotos tirou Igor? Ah, de leve. Rapaziada aí, agradecendo demais. E esse carinho do povo brasileiro é bom, né? Sem palavras. Legal, né? Top, top. Agora tanto mais se eu te pego. Os caras estragam com o vídeo, mano. Esse aqui que é o youtuber em decadência, ó. Não tem ninguém aqui na fila, mano. Ninguém. E olha, olha o Igor lá, véi. Tá cheio, mano. Tá cheio o negócio. Eu vou embora agora. Cabo. Cabo. Certo. É isso aí, mano. Certo. 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 Cara, que sacanagem, vou ficar ao vivo mano, faz direitinho, faz bonitinho, faz bonitinho, você ganhou, você tem que fazer. Ô rapaziada, bora lá, vamos fazer live agora, eu paguei castigo mano, olha só, os caras pintaram a minha sobrancelha galera, o Didi aqui apavorou comigo mano, sacanagem, já é, bora começar, vamos começar ao vivo aqui. Tchau, tchau. Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo aqui diretamente do canal da Super Drift Brasil, estou aqui com o meu parceiro Igor. Salve rapaziada. Os pilotos já estão alinhados lá, já estão se apresentando para o público, daqui a pouquinho a gente vai começar já com as batalhas, queria agradecer a todo mundo aí pela paciência e ter esperado, vai ser demais galera, vai ser o que? Dilatado, vai ser dilatado, vai ser dilatado demais. Igor, fala um pouquinho aí da tua experiência aqui no Brasil, esse calor, esse fervor da galera que está tirando muita foto. Cara, carinho é bom né? Demais, demais, estou feliz demais de estar aqui no Brasil, com vergonha de estar aqui na live, não estou acostumado com essas coisas. Mas muito feliz e feliz com o crescimento do esporte, o Drift está crescendo muito aqui no Brasil, estou muito feliz de estar aqui e é isso aí. Agora é o seguinte pessoal, eu queria explicar para vocês um pouquinho do regulamento do Drift, porque um dos objetivos que eu estou, muita gente pergunta, por que não está correndo, por que não está competindo? Galera, eu estou querendo fazer essa transmissão porque o meu objetivo no Drift é espalhar, é fazer com que as pessoas entendam do Drift. Então eu queria falar um pouquinho para vocês do regulamento, será que a gente consegue colocar ali alguns slides para explicar para o pessoal como é que funciona? Vão ser batalhas de mata-mata, ou seja, piloto contra piloto, um enfrentando o outro. Sempre o piloto que melhor se classificou, ele vai na frente, eles fazem uma passada e aí eles invertem, o piloto que estava atrás vai para frente e vice-versa. Os juízes eles vão decidir o vencedor a partir das duas batalhas, ou seja, eles se comparam como líder e como perseguidor. Bruno Barr vs BR Club, não tem nada de versus galera, é somado, é mais, Bruno Barr mais BR Club, que o negócio aqui a gente faz junto, para crescer junto. Está gravando aí? Está ao vivo mano, aí valeu. Olha, ao vivo para o canal, continua filmando mano, porque parou. Pô, já vai passar mal, tá? Então é para não falar outras coisas. E é isso aí, Predador agora vem na frente, já vem saindo de lado mano, esse marketing é muito doido, o Lúcio Toroschi veio atrás, muito forte também, o chevetinho laranja. Descolhado do Predador. Predador mandando bem mano, o cara veio lá do Rio de Janeiro para andar aqui. O Lúcio muito doido, querendo ultrapassar, eu não entendi nada dessa passada. E é isso aí galera, Lúcio Toroschi, o doidão aqui de Piracicaba, que gosta de ultrapassar todo mundo, a câmera está muito doida também, aí virando para tudo quanto é lado que não entendeu nada. Então galera, os dois carros estão alinhados aí novamente, porque houve o empate, a gente estava conversando aqui com os juízes, então o que aconteceu? Na primeira rodada, na primeira passada, o Predador acabou rodando. Na segunda passada, o Lúcio Toroschi acabou cortando, ultrapassando, o que acontece? Ele atrapalhou a linha do Predador. Eu já falei muito para o Lúcio, não pode ultrapassar no drift, drift é acompanhar, seguir a linha. Já sofreu com isso né? Já sofri, bati na porta do Lúcio, eu acabei com a porta dele cara, ele me cobra até hoje, tu acredita? Vou pagar cara, pode. E lá no Japão já bateu também né? Conta aí para nós, já bateu né? Já, já, mas bati sozinho. Eu também bati sozinho, ele que bateu em mim. Chebetinho, do Sartor, ou Diego Iga do 350Z? Galera, não entendi nada, e agora está valendo o 350Z, Diego Iga vem forte, olha que ângulo. E o Sartor não deixa barato, vem coladinho no Diego, que batalha galera. Olha o Matheus, coladinho no Diego. Linha perfeita, os dois pilotos mandando muito, vamos ver a subida. Sartor estava trazendo um pouquinho a transição, mas vem muito perto, muito perto. Linda passada dos dois pilotos. Mas galera, vamos lá que o Chebetinho agora vem na frente e a disputa vai ser acirrada com o 350Z. Olha como puxa o Chebetinho. O Chebetinho consegue embolter uma manha, uma bastão. A distância boa do Iga, o Diego Iga vem aproximando agora, colando no miolinho. O que que é isso, o que que é isso? Olha o Sartor fazendo bonito, o Diego Iga querendo aproximar, colando a transição agora para fechar, para fechar. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Vai ficar difícil para os juízes decidirem essa batalha. Confirmando, o Iga acabou vencendo o Sartor. E agora outra semifinal, o Lúcio vem na frente agora. João Barião vem colado, colado, colado. O Lúcio faz uma boa linha, João Barião vem atrás, coladinho, coladinho, os dois tramos roda. Fazem o cotovelo muito pertinho, João Barião não desgruda do Lúcio. Olha esses estralos, os pipocos do Chebetinho. Infelizmente o Lúcio acabou rodando no U na última curva, pessoal. Disputa de terceiro e quarto lugar, Eric Médici com o Lúcio Turoce. Vai ser bonita a disputa, hein? Vamos lá, primeira volta sem volta de aquecimento, já está valendo. Olha o Lúcio vem colado, rapaziada. Que passada do Lúcio, coladinho, coladinho, coladinho. Ele deu uma alinhada ali no finalzinho. Acabou se distanciando um pouquinho. Lúcio Turoce vem aí com sede, vai vir na frente agora, assumindo como líder, os dois calos já estão na pista. Eric Médici vem bonitinho, colado também no Lúcio. Olha essa aproximação. E o Lúcio acabou rodando, galera. Que pena, que pena, que pena. Tenho certeza que o Lúcio está muito triste, não conseguiu fazer uma boa etapa. Rodou em algumas passadas aí, vocês viram. Uma pena que eu tenho certeza que a torcida aí torce muito pelo Chebet, torce muito pelo Lúcio. E o Eric, então, garantindo o terceiro lugar. João Barinhão já vem atrás coladinho. Os dois começando muito bem. João Barinhão agora se distanciando um pouquinho, o jogo. O Diego Iga consegue fazer uma excelente passagem. Lindo, 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 galera. Boa passagem dos dois pilotos. O Diego Iga conseguiu manter uma distância razoável do João Barinhão. Os dois calos já estão prontos. Eles já estão na pista aí. João Barinhão agora vem na frente. Vem com tudo. O Diego Iga vai vir atrás com muita sede. Vai colar demais. O Diego Iga vem mais por dentro. Consegue um ângulo muito fechadinho. E olha como cola os dois calos. Lado a lado, lado a lado, lado a lado. Quase se tocam. O Diego Iga vem muito próximo do João Barinhão. Olha só, olha só. De lado. Quase tocam, galera. Demais, 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 demais. Temos a definição já. Empate, galera. Empate. Vamos ter outra batalha. E o público gosta muito e vocês vão ver mais drift dilatadaça aqui na transmissão, meu pessoal. Diego Iga na frente. João Barinhão mais uma volta. Já está valendo. Olha como vem colado o João Barinhão. Linha muito aberta no começo. Diego Iga joga lá fora. O João Barinhão vem se aproximando. Que bonito, que bonito. O Diego Iga consegue se distanciar um pouquinho aí na subida. Ai, 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 ai. O que aconteceu, pessoal? Parece que o Diego Iga perdeu um pouquinho de potência ali na última curva. Não deu para entender direito, mas parece que falhou o carro. Algum problema mecânico. O Diego Iga vinha conseguindo manter uma distância boa do João Barinhão. Vocês estão vendo aí no replay. Olha como ele conseguiu se distanciar agora na subida. E o Iga, olha só, como agora na transição o carro morreu. O carro dele morreu, galera. No último clip point. Se tivesse acontecido isso 10 metros à frente, não teria entrado no julgamento. Porque ele já teria passado a linha de chegada. Mas aconteceu antes. E com certeza essa falha vai custar caro para o Diego Iga, galera. O João Barinhão na frente. Como líder, o Diego Iga atrás vai ter que colar muito. A disputa está feroz. E o João já vai isolando o Cone e mandando para o espaço. Diego Iga, como vocês estão vendo aí, colando na porta. Muito próximo, muito próximo, muito próximo. João Barinhão, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Vamos ver agora no final. Que linda passagem, rapaziada. Diego Iga descontou a primeira. Veio muito forte. Nossa, veio com sangue nos olhos em cima do João. Vocês viram que ele não deu espaço para nada. Veio coladinho. Então, a minha opinião aí sobre as duas passadas do João e do Dieguinho Iga. Os dois ainda eram muito bem. Eu estou meio na dúvida ainda porque o Diego comentou aquele erro antes de acabar a última curva, né? De dar a linha de chegada. Então, eu não sei ainda o que vai acontecer, né? Igor, qual a tua opinião aí? Vou botar ela na saia justa agora. Ah, eu acho que o rolê foi dilatado. E é isso aí que importa, tá ligado? É verdade, galera. Independente do resultado, eu espero que vocês tenham gostado muito. Que vocês tenham gostado muito da transmissão. Porque, olha, a gente ralou aqui para fazer um negócio muito top. Vocês viram o Igor veio lá do Japão. 27 horas de avião, hein? Caraca, mano. Isso aí é esforço. Isso aí é amor ao drift, né? Nem acredito que eu estou aqui ainda, sério mesmo. Não cai a ficha. Show de bola mesmo. Muito tempo sem voltar e quando volta, já volta assim. Um evento desse nível. Da hora demais. E vou falar para vocês, galera. Eu fiquei impressionado com o reconhecimento daqui do meu ladinho. Mostra lá a plateia que está aqui só grudada na grade. Consegue mostrar? É que os juízes estão na frente. Eu acho que não vai dar para mostrar de novo. Mas, pessoal, tem uma galera aqui que veio só para ver o Igor. E, cara, demais, né? É legal como o YouTube consegue alcançar, assim, o público, né? É muito bacana. Eu fico muito feliz que a gente está conseguindo, está tendo sucesso no nosso trabalho, né, Igor? Graças a Deus. Graças a Deus. E surreal. Surreal, velho. Então, agora a gente tem os dois pilotos aí que disputaram a final. Diego, Iga e João Barião que vão subir ao palco. E eles vão chamar aí o primeiro lugar e o segundo. Os dois lado a lado. Olha, esse ali é o do meio. É o Ryan, hein? Dá para ver que ele é gringo, né? Vai ser tipo UFC aí, mano. Ah, muito legal, galera. Momentos de tensão. Galera, em primeiro lugar temos o vencedor aí. Vamos lá. O cara fazendo contagem regressiva aí. João Barião é o vencedor da primeira. Vitória de João Barião, galera. Vitória de João Barião. Eu acho que, viu, Baio? Eu acho que o João venceu por causa daquele erro do Diego Riga na primeira volta ali, viu? Muito legal. Os dois tiveram a primeira volta empatando, como no Rio de Janeiro. E na segunda volta que eles repetiram. No detalhe, no detalhe, João Barião, então, confirmado. Confirmado. Vencedor aí da primeira etapa de Piracicaba aqui em São Paulo. Então é isso, galera. Vamos agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente. A gente vai encerrando a transmissão. Galera, experiência demais para mim estar aqui fazendo essa transmissão. Gostei muito. Foi um negócio totalmente diferente. Novamente, agradecer toda a organização da SDB pela confiança. Eles deixaram na minha mão o negócio aqui. Com certeza. Faz aí, Bruno. E vou te falar que você saiu muito bem, viu? Obrigado, obrigado. Se for viado a próxima etapa, o Bruno não vai correr. O Bruno vai ficar aqui narrando, narrando com a gente. Olha, eu gostei muito de narrar. Gostei muito de transmitir. Eu sempre falo que o meu objetivo no Drift é fazer o esporte crescer. Mas pinica muito, cara. Eu gosto de estar na pista. Ah, eu também. Eu gosto, eu gosto. Então vai ser difícil. Vou ter que pensar muito. Bom, também queria agradecer a todo mundo que seguiu, que está vendo a live. Obrigado, Superdivit Brasil, a todo mundo. Continua seguindo o esporte aí. Tem tudo a crescer. Então, vamos dar um beijo para todo mundo. Obrigado aí, quem assistiu. Beijo para todo mundo aí também. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.